Estamos de volta ao vivo para toda a região. Olha só, falta pouco mais de uma semana para o fim do prazo de inscrições do Festival Imedine Brasil. Aquela competição internacional de música que tem o apoio do nosso SBT Interior. A gente vai falar mais sobre isso agora ao vivo aqui no nosso estúdio. A Alessandra Costa, diretora executiva do Amigos do Guri. Fala um pouco mais pra gente. Bom dia, Alessandra, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Obrigada pelo apoio. Mais um ano, né? O segundo ano que estamos juntos. Bom, o Festival Imedine, ele acontece em diversos países do mundo já há alguns anos. Ele acontece na Espanha, na Bélgica, na Noruega, na Suécia, vários países da Europa. Na Suécia, por exemplo, ele acontece há mais de 20 anos. Já vários artistas famosos daquele país surgiram no Festival Imedine. Acontece até na África, no Zimbábue. E nós fazemos parte dessa rede internacional. Então, o Projeto Guri, aqui no Brasil, recebeu a permissão pra fazer o Festival Imedine. Nós começamos no ano passado. Essa é a nossa segunda edição. É um festival competitivo de música pra todos os gêneros musicais. É isso que eu ia perguntar. Quem tá aí em casa, né, ouve falar de música, tem muita gente da região que, às vezes, tem um grupo, tem uma banda e tal. E quer saber como que eu faço pra me inscrever, né? Quem que pode participar, Alessandra? Bom, podem participar moradores do estado de São Paulo, solistas ou grupos. Se for em grupos, tem que ter, no máximo, oito integrantes. E todos os integrantes têm que ter entre 13 e 21 anos de idade. Então, 21 anos é o limite de idade pros participantes, né? Respeitando esses critérios, qualquer estilo musical é bem-vindo. E essa é a parte divertida do festival. Então, a gente tem, no ano passado, numa mesma semifinal, até na final, a gente tinha sertanejo junto com instrumental, com música clássica, com vocal, enfim. É a diversidade do festival que faz dele tão interessante. Isso que é tão bacana, né? Acaba tendo um pouquinho de tudo e é uma oportunidade muito legal pra quem tá em casa. Às vezes, quer tá precisando daquele incentivo, pode ser o momento de se lançar aí no mercado. Me fala uma coisa, são várias semifinais, né, regionais. Quais cidades que vão receber essas semifinais? Arassatuba é a primeira, depois Marília, São Carlos, Espírito Santo do Pinhal e São Paulo. E a final acontece em São Paulo. Tem uma coisa que eu não falei ainda, que é um grande prêmio pro vencedor, que quem vence a final do Imagine Brasil concorre no ano que vem na final internacional com os vencedores de cada país que promoveu o festival. Então, o vencedor do ano passado, por exemplo, que foi a banda SEF, uma banda de heavy metal, vai agora em dezembro pra Croácia pra concorrer na final internacional. Olha que bacana, além de ter aqui o destaque no nosso país, acabar mostrando aí a força da música aqui no nosso interior de São Paulo, consegue mostrar aí pro Brasil e pro mundo. É o que eu falo, todo mundo vai pra ganhar, mas mesmo se não ganhar, já é uma baita de uma experiência internacional, né? E vamos falar de uma coisa em relação aí à segunda edição, né? A gente separou algumas imagens, vamos rodar pra quem tá em casa, das semifinais do ano passado. Teve muita música, muita dupla, muito grupo bom, melhor dizendo, muitos aí artistas que realmente mostraram um trabalho muito legal. A gente tá mostrando aí alguns trechos das semifinais. Teve semifinal na região de Prudente, semifinal ali na região de Campinas, enfim, no estado inteiro, né? Na região do Vale também nós tivemos algumas. E acho que essa que é a ideia, né, Alessandra? É conseguir trazer aí essa molecada, essa juventude que realmente gosta de música, que tem essa aproximação com a música e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, né? Isso, estimular também que componham, façam suas próprias músicas. Isso é um critério importante, né? A originalidade é analisada pelos jurados. Então, vale fazer versões de músicas que já existem, mas não pode ser cover. Tem que ter no mínimo uma interpretação do grupo sobre aquela música original. E composições são mais pontuadas. Legal. E você que acompanha aí, já tem esse contato com o pessoal da música, por conta do Projeto Guri, e teve a edição do ano passado, o que você sente dessa rapaziada que tá começando, né? Quais são os sonhos deles quando o assunto é a música? Bom, o sonho é continuar tocando antes de mais nada, né? Acho que as pessoas são muito movidas pelo prazer de fazer a música, mesmo aqueles que não querem prêmios, que não querem ter necessariamente uma carreira de destaque, mas todos querem continuar fazendo aquilo porque gostam demais, né? E os que compõem, a gente vê também que tem essa necessidade de expressão, de interação com o público. Isso é uma coisa muito legal também, quando você vê grupos que dialogam com o público e recebem aquela energia, é muito legal. Ó, chegou uma pergunta aqui pro nosso WhatsApp, no 18991453155. O telespectador da região de Prudente, ele não fala qual o nome dele, mas pergunta o seguinte, ano passado teve uma semifinal na região dele. Ele pode se inscrever em uma semifinal de uma mais próxima, uma cidade mais próxima da dele, no caso da Satuba? Ah, eu vou explicar então como é que funciona. As inscrições acontecem todas pelo site. O site automaticamente vai direcionar o candidato pra uma semifinal específica, claro, se ele for selecionado, né? Porque de todas as inscrições, a gente seleciona apenas 10 candidatos pra cada semifinal, são 50 ao todo. Então, não tem como escolher pra qual semifinal vai, esse encaminhamento é automático mesmo. Ah, legal. Me conta uma coisa, como que é essa semifinal, né? Tem uma audição, eles fazem a apresentação, como que é? É uma apresentação aberta a público, é um espetáculo. Então, a única fase que não tem apresentação é a primeira triagem. A gente tem lá todas as inscrições, com vídeos ou MP3, e aí os júris já fazem uma primeira seleção desses 10 candidatos de cada semifinal. A partir daí, é tudo apresentação ao vivo, aberta e com a cobertura da SBT. É isso aí, haja coração, viu? Porque deve ser uma emoção pra quem tá participando, pra família que vai acompanhar também. Então, vamos dar o site pra quem tá em casa, né? A gente vai colocar aí no vídeo pra você, ó, br.imaginefestival.net. Só pra você entender a grafia, quem não tá aí conseguindo anotar, escreve-se Imagine Festival. É o endereço aí pra ficar mais fácil pra você que tá em casa, uma forma de você conseguir anotar. Então, novamente, br.imaginefestival.net. Lá tem toda a ficha de inscrição, tem todo o passo a passo e as datas também, né, Alessandra? Exatamente, inscrevam-se, participem e tragam as caravanas de fãs pra participar dos shows. Com certeza, e claro, você acompanha tudo aqui no nosso SBT Interior. Nós estaremos juntos em todas as semifinais, mostrando aqui no jornal pra você aí de casa. Combinado? Alessandra, obrigado, viu, pela participação. Obrigada, é um prazer. E compartilhar com a gente as informações sobre esse festival que tá feito o maior sucesso, segundo ano, juntos aqui com a gente no nosso SBT Interior. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.